E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luan e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, na verdade Minecraft Windows 10 Edition, que é o Minecraft de celular no computador, pra trazer pra vocês, cara, uma textura muito, mas muito top. Isso mesmo rapaziada, é uma textura de visão noturna. Vocês podem ver aqui que tá tudo escuro no nosso Minecraft. E eu vou já ativar essa textura e vocês vão ver, mano, fica muito, mas muito top mesmo. Esse daqui é um mapa que eu tava jogando, tá? Em live com vocês, quando eu fiz uma live aí, eu acho que... Quinta-feira ou sexta-feira, eu não lembro agora, mas basicamente vocês tão vendo aqui que tá tudo escuro, né? E eu vou já ativar essa textura e vocês vão ver. Cara, vai ficar tudo claro. Isso mesmo rapaziada, vai como se a gente tivesse com visão noturna mesmo, vocês vão ver. E mano, eu vou ativar essa textura aqui, é o seguinte, pra ativar ela é muito fácil, a gente vai salvar e sair aqui. Tá, vocês vão fazer a instalação da textura. Se você não sabe instalar textura no seu Minecraft, cara, aqui no canal tem outro tutorial. E eu, inclusive, vou deixar aqui nos comentários. Nos comentários não, na descrição do vídeo, beleza? Junto também com o download dessa textura. Basicamente, pessoal, a gente vai vir aqui, tá? Em recursos globais e a gente vai ativar essa textura. Que é essa daqui, ó. Night Vision Pack, beleza? Beleza? Ativamos, show de bola. Agora a gente consegue enxergar tudo, mano. A gente não vai precisar, literalmente, de nenhuma tocha pra poder fazer mineração, mano. Essa é uma textura muito boa e muitas pessoas usam aí pra minerar. Olha só. Vocês viram, né? Que tava tudo escuro antigamente. Antes tava tudo escuro, mano. Antes tava tudo escuro. E olha só isso, eu consigo enxergar tudo. Tudo, tá? Os mobs, pessoal, eles vão ficar meio pretos assim. Basicamente porque eles estão no escuro. Só que pra gente, não. A gente tá no claro, entendeu? Então eles ficam meio pretos. Inclusive, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou pra ali e minhas espadas vão ficar pretas, ó. Tá? Mas, mano, isso aqui é muito, muito bom mesmo, cara. Você não precisa de tocha pra minerar, entendeu? Cara, é sensacional. Se você quer minerar, baixa a textura e começa a jogar, rapaziada. Que não tem erro, mano. Olha só isso, mano. Dá pra ver tudo, tudo. A gente precisava de tocha antes, mano, pra poder... Agora a gente pode quebrar a tocha aqui, quebrar tudo, mano. A gente consegue enxergar, literalmente, tudo como se a gente estivesse realmente com visão noturna. E, mano, se você tá jogando Minecraft celular aí, véi. Perfeito, tá ligado? Perfeito, véi. Muito perfeito essa textura. E é isso aí, mano. É o download dessa textura que eu queria trazer pra vocês, beleza? É uma textura muito top. E, véi, realmente muito boa pra você tá minerando. Mas é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.